Na noite desta quinta-feira, o Palácio Piratini foi palco do Seminário da Crise da Representação e Renovação da Democracia. O evento propõe debates sobre reforma política, mídia livre, participação popular e crise da representatividade. O governador Tarso Genro entregou os resultados das consultas sobre reforma política à bancada do Congresso Nacional. Foram mais de 180 mil votos e 10 propostas escolhidas. Quais os resultados que esse evento pode trazer? Ele pode criar um processo de sensibilização das diversas esferas da política para enriquecer a democracia representativa com a participação direta dos cidadãos. Ou seja, renovar a democracia para manter a liberdade e para dar efetividade aos direitos das pessoas. Isso não se faz hoje mais sem a participação direta da comunidade nas grandes decisões públicas. As manifestações de junho colocaram em xeque a representação política. Oito convidados participaram do primeiro dia do seminário para debater o assunto. Como podemos trabalhar para diminuir o distanciamento do representante e do representado? Eu acho que é estimulando mecanismos de democracia participativa, de democracia direta. Eu acho, por exemplo, a internet possibilita um poderosíssimo instrumento, uma poderosíssima ferramenta. Vamos chegar em um estágio onde você pode fazer consultas mensais à população, a população opinar. Se quer corredor de ônibus ou não quer corredor de ônibus. Se quer determinado investimento em equipamento social em determinado bairro, em determinada comunidade ou não. Então é um mecanismo de democracia participativa. A democracia participativa permite politização. As pessoas não querem receber as coisas prontas, elas querem participar, elas querem opinar. Nesta sexta-feira, o evento continua na Casa de Cultura Mário Quintana. Outros três debates vão ser realizados. O seminário encerra às sete horas da noite.